E depois, pessoal, a gente tem isso daqui, que é a calculadora de perdas devido ao estresse térmico. Isso aqui funciona como? Você vai colocar, por exemplo, o seu lugar onde fica a fazenda. Então, vamos dizer que eu vou colocar Minas Gerais. Minas Gerais, vamos para uma bacia leiteira forte. Passos. Está aqui, Passos. Número de vacas em lactação. Sem vacas. Adriano, como eu vou fazer isso daqui? Bom, você vai colocar o seu estado. E aqui estão todas as estações meteorológicas do país. Então, aqui tem todas as estações meteorológicas que existem em todos os estados brasileiros. Se não existe uma na sua cidade, você vai pegar a cidade mais próxima. E se você tem duas cidades que estão próximas, conhecendo o clima dessas duas cidades, você vai colocar o que mais se assemelha com a sua cidade. E aí, você coloca o número de vacas que você tem. Por exemplo, a produção média delas, vou colocar aqui vacas de 30 litros. Vou colocar um leite de 2 reais e 10. E o custo da matéria seca. O que é esse custo da matéria seca, pessoal? Você já deve ter escutado o seu nutricionista sempre falando em matéria seca. Ah, quilos de matéria seca ingeridos por dia. A gente tem que aumentar a ingestão de matéria seca das vacas. Tudo que a gente fala em nutrição, a gente expressa em matéria seca. Essa matéria seca nada mais é do que como se você tirasse toda a água da dieta da sua vaca, da comida. Por isso que quando o nutricionista vai fazer a dieta na sua fazenda, ele usa aquele forninho ou qualquer outro meio para desidratar a comida e ter lá só a matéria seca. Com isso, ele vai conseguir fazer os cálculos de gestão de matéria seca por vaca, tudo isso. Por que a gente usa matéria seca? Porque a comida varia conforme a quantidade de água. Então você pode cortar a mesma roça de milho com 28% de matéria seca ou com 33% de matéria seca. Bom, se eu cortei com 28% de matéria seca, tem mais água naquilo lá que eu estou dando silagem. Então vamos falar assim, se eu dou 30 quilos por dia de silagem para a minha vaca, se eu dou 30 quilos por dia com 28% de matéria seca, na verdade eu estou dando 8,5 quilos de matéria seca para a minha vaca. Agora se eu estou dando 30 quilos por dia de silagem de milho com 33% de matéria seca, eu estou dando aproximadamente 10 quilos por dia de matéria seca para a vaca. E por isso que quando você muda de um silo para outro, você abre um silo, acaba um, você abre o outro, é tão importante fazer essas correções. Porque se você não fizer essas correções, você nunca vai estar dando o que foi realmente pensado na dieta para a vaca para dar. Então, tudo que a gente fala em termos de nutrição é expresso em matéria seca. Adriano, eu não sei aqui na fazenda porque eu não tenho essa informação, quanto que tem, quanto que não tem, tudo isso. Bom, fazendo um cálculo rápido, se você tem uma produção ali na faixa dos seus 25, 30 litros, divide a dieta da sua vaca por 20. Então lá se você tem, você dá 40 quilos de dieta total por dia para a vaca, provavelmente você vai estar dando 20 quilos de matéria seca. Agora, se você tem vacas de maior produção, elas vão estar comendo mais. Então provavelmente você vai estar dando 24 quilos de matéria seca. Bom, esse número, para que é importante? Porque você deve ter aí o custo de sua vaca por dia. Então se eu tenho lá que minha vaca custa 30 reais por dia de alimentação, você sabe quanto custa a silagem, quanto custa a estarração, quanto custa tudo isso. Se eu sei que ela está comendo 20 quilos, eu estou presumindo que ela está comendo 20 quilos de matéria seca, se eu dividir 30 reais por 20, eu vou ter que a minha matéria seca custa 1,50. E hoje o custo da dieta está mais ou menos na faixa de 1,50 por quilo de matéria seca. Então aqui tem esse botãozinho também que é o informativo, e aí você pode clicar aqui e vai ter esse informativo aqui para você. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1,50 reais. E vou pôr para calcular. Quanto que eu perdi aqui, quanto que eu ganho se eu resfriar minha vaca? Em passos, com vacas de 30 litros de média, com preço de leite de 2,10 reais e o quilo da matéria seca de 1,50, eu vou repor por volta de 2.090 reais por vaca por ano. Então, se eu tenho 100 vacas, o que eu vou repor aqui? Uma caminhonete 4x4 diesel, certo? Agora, o que é esse número aqui? Esse número aqui é que a gente está presumindo que você não vai conseguir repor absolutamente todas as perdas. Então que ainda você não vai, mesmo com o resfriamento, zerar todo o problema. A gente tem algumas fazendas, e eu posso dar o nome de produtores aqui que estão fazendo isso daí muito bem feito, e que eles estão chegando e alcançando esse número aqui, eles estão zerando o efeito. Mas todo esse software foi calculado pela média. Então, a média aqui é o que, a média das fazendas com resfriamento bem feito, mas nada, assim, com uma, vou falar, uma boa dedicação, mas nada com uma, vou falar, uma paranoia de resfriamento, a gente acabou usando esse número aqui, tá? E isso daqui mostra o que, pessoal? Que esses 208 mil reais, em uma fazenda de 100 vacas, tá? Num ano desafiador, muitas vezes ele vai dobrar sua margem líquida. Dobrar o quanto você ganha. Simples desse jeito, tá? Então, você tem 100 vacas, 30 de média, aí em passos, recebendo 2,10 e o custo de matéria sempre de 1,50 reais. E se ainda não tem sua Hilux, tá aqui sua Hilux. E essa fazenda aqui vai ter um investimento na ordem de 2.000 reais. Quer dizer, lá em passos, você vai pagar mais ou menos em 3 quartos de ano, em 9 meses, o seu resfriamento. Agora, se a gente for para outro lugar, por exemplo, vamos para o lugar frio. Ah, todo mundo fala, ah, tem lugar frio, vamos lá para Santa Catarina. Vamos colocar São Joaquim, lá no alto da serra, sem vacas. Eu vou colocar médias que são comuns lá durante o inverno. É muito comum a gente ver vacas de 40 de média, coisa assim. Vou calcular aqui. Olha aqui. Em São Joaquim, vacas de 40 de média, com o mesmo custo de 2,10, com o mesmo valor de líquido de leite de 2,10, e o mesmo custo de matéria seca de 1,50, se resfriarem as vacas, vão conseguir repor 2.618 reais por vaca. Vão conseguir alcançar dentro do rebanho 262 mil reais e as perdas são na ordem de 384 mil. Quer dizer, a gente ainda tem coisa para repor aí, mas olha quanto de dinheiro eu já coloquei no bolso. Quanto de dinheiro? Ah, e se eu puser uma média mais baixa, Adriana, tipo 30, né? Por volta de 1.900 reais. Então, está vendo que aqui a gente teve uma reposição mais baixa? Por quê? Porque em São Joaquim é mais frio do que passos. Quanto mais quente o lugar, mais, e tratando das mesmas médias, mais a gente vai ter impacto. Então, se a gente for, por exemplo, pegar, e vamos falar do Ceará, vamos pôr aqui o Ceará, vamos pôr, deixa eu ver aqui se vai ter Kixaramubim. Vamos pôr lá um gado menos especializado, vamos pôr 20 de média, né? 20 de média, o custo do litro de leite lá é mais barato, vou pôr 1.9, só que o custo da matéria seca geralmente é mais caro, tá? E vamos calcular aqui. Então, em Kixaramubim, tá? Vacas de 20 de média, recebendo 1.90 o litro do leite, vão, se você resfriar, vai conseguir repor na faixa de 1.300 reais por vaca por ano, ou 131 mil reais numa fazenda de 100 vacas, né? Se a gente for pegar uma fazenda aí de, a pasto, tá? Com 17 de média, mas com 1.000 vacas, né? E calcular esse daqui, a gente tá falando em 1.151 reais por vaca, ou 1.500.000 a mais por ano no bolso do produtor. Tá certo, pessoal? Então, assim, isso faz muita diferença. E você pode brincar aqui com o custo da matéria seca. Então, se a gente põe o custo de matéria seca menor, né? Esse número também muda. Se a gente coloca um valor maior do litro de leite, eu vou dizer que lá tivesse 2,20, também vai mudar. Então, esse app leva em consideração todos esses fatores para conseguir calcular. E qualquer pessoa, em qualquer estado do Brasil, vai ter uma estação meteorológica perto da fazenda para conseguir números extremamente precisos das perdas econômicas devido ao estresse térmico e de quanto ela consegue recuperar. Então, se a gente põe o custo da matéria,